o salve salve rapaziada tudo bom aqui é o ares nós estamos aqui de volta aqui com essa campanha que copia com meu amigo pode falar e voz então galera olha só caiu aqui no meu turno eu tô investindo aqui cara tem negócio aqui de poço de procriação imagina só quantos ratos vão sair disso daqui é uma visão linda deus me livre cara deus me livre eu tô aqui cara mas assim no momento eu não tô muito confiante de pegar esses orcs de frente algo me diz que eu vou tomar uma surra deles então eu vou tentar ganhar tempo eu vou nem investir nada porque eu vou ter um aumento no quartel aqui no próximo filme pesquisa não consigo fazer nada comércio inexistente olhando aqui rapaz eu vou só aguardar e passar para você voz segura essa daí eu tô tentando fazer uma reformulação rapaz do da minha campanha aqui para ver se eu melhor um pouco esse andamento e só tá em guerra com aquilo lá mas nem é mas assim também não tô com força para atacar porque são ratos e ó contra a orca se tu quiser a gente pode fazer uma uma aliança tu mandar um exército para cá a gente atacar eles ele que dá porque esse ia ser bonito né e rapaz teve uma revolta em algum lugar que eu não sei aonde é ganhou o cara já se rebelou já te atacou no mesmo turno não não é assim que sobrou da facção que eu destruí a eu acho o máximo esses ataques suicidas o cara eu vou ter eu vou enfrentar uma revolta ainda aqui vai entender que daqui vai entender isso daqui vai entender isso daqui se eu não me engano a sua corrupção skaven ela também tirava a ordem pública das suas portas-terras não tirava nem vou descobrir só agora questão aí rapaz é mais por causa da dificuldade que a gente tá jogando a corrupção me dá bônus não tá de boa é antes ou menos eu vou aumentar que minha cidade e isso vai levar quase todos os meus recursos vou ficar com pouco deixa eu chegar na tropa mais próxima aqui ele já tem um exército inteiro ali esperando doidos para bater eu vou enfrentar uma revolta aqui acho que pelo menos eles vão atacar o meu garrison vai dar uma segurada neles a distância que eles estão e como é que está a sua situação de ordem pública a minha eu ainda vou ter que destruir a rebelião ali embaixo aí depois eu não sei se ela vai ficar se ela está lá deixa o rebelião crescer um pouquinho e até chegar nos exercícios lá uns dois três anos a manda marcha forçada vou passar para tu voz e agora agora eu acredito que vai ser um pouco melhor e infelizmente sem isso de campanha dos escrevem tá muito travado sim eu tava vendo aqui o caminho se eu fosse pra ir teria que passar pelas terras do cara de cima que inclusive é corrupção vampírica então já viu né mas chega aí dois carinha e uma lagartixa mas aí parece que como se fala é você ganha bônus nas minhas terras é que somos aliados eu vou pegar uma rebelião e os vampiros que estão aí do seu lado eu acho que eles não sei se são os vampiros eu acho que são os vampiros estão em guerra também e três mil seiscentos eu pego o rapto os melhores e um cara estão reunindo dois exércitos para me atacar acredita dois exércitos é muito coisa pior que não tem uma floresta para fazer uma emboscada ali embaixo não tudo do deserto nada tem um arbusto ali não sei se ele conta é bom eu vou esperar eles saírem daqui porque se eu atacar eles eles vão me atacar com um garrison deles aí não vale a pena estou aqui uma uma revolta no meu eu vou atacar essa revolta logo e vou eliminá-los é mas fácil é mas eu vou vou lutar porque eu quero pelo menos dá uma experiência para os meus ratos né você vai pegar os orques daqui a pouco como é que vai ser o líder também não vale um pouco exatamente pelo menos bater isso aqui que essa campanha defensiva aqui não é muito comigo não gosto muito dessas campanhas defensivas já estourou uma revolta aqui você quer um dinheiro void você também está em situação pesada guarda aí alguma coisa se você precisar eu uso vamos atacar esses ratos aqui vai ser um massacre mas só para a gente bater e o pá antes que eles ficam muito fortes vamos lutar voz vai ser um massacre mas só para os ratos lutarem vamos lutar voz vai ser um massacre mas só para os ratos lutarem vamos ver como que eles lutam eu vou te dar uns ratos aí para a gente brincar porque eles também vão vir com uma unidade de ogro roedor maluco esses ratos que tomaram bomba aí ficaram monstruosamente fortes e aí tá na academia exatamente esse canhãozão que você tem ele é antigrande ou é anti infantaria cara não sei não joguei nada com os ratos primeira vez que estou jogando hum vou saber agora nossa quanto rato é é rapaz vou te dar 6 unidades de presente beleza ok � Sim não sei ai Ae! Aqui são ratalhadas e ratalhadas com lance. Beleza! Eu vou fazer um... Tu quer pegar um flanco esquerdo e pega o direito? Hum... pode ser. Eu vou pelo mato então. É... vou te dar umas 2 para equilibrar. Para ficar bonito. Várias ratalhadas lanceiras prontas para as zoeiras. Mas vou deixar a lanceira na frente também. Pronto, fechei aqui esse eixo. Essa praga tempestuosa tem cara de ser do caramba, vou botar no flanco direito. Ah, esses caras aí até andam mais em formação, mas está tudo bagunçado. Ataca! Jardim! Ataca! Jardim! É, já levei uns tiros de saída igual eu na minha outra companhia. Estarei com a destaque! Ataca! Jardim! Ataca! 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 Opa, pegou. Peguei agora. Bonito. Obrigado. Tá vendo aqui o corredor escufu. Olha, tinha uns caras invisíveis aqui escondidos no mato. É, eu vi, rapaz. Eu tenho que ir aqui. Pra onde foram parar aqueles úgros lá? Ah, estão lá embaixo. Já estão morrendo, credo. Cara, ratos se matando é muito engraçado, né? Isso lembra as brigas de anão. Cara, acho que eu não consigo alcançar aqueles caras de funga lá. Estão andando e atirando. Ih, rapaz, eu botei aquelas ratazanas gigantes pra correr. Só atacando pedra neles. Dá pedrada no vental, não. Vava mandar esses ratos aqui do caramba atacá-los. Cara, esses bichinhos aí que estão atirando pedra lá em cima não dá pra alcançar não. Os andam ali. E atirando e atira. Por isso que eu virando aqui com tudo eu pego ele. Nada, olha lá. A antaria principal dele já tá naquele corre-volta, corre-volta, mas... É o velho esmol, hein? Vou ver. Será que dá pra ver escondido aqui? Vou pegar ele. Se tiver a ganhar, o capitão dele já vai embora? Nossa, o seu tá derrubando um pau feio no gole, né? Olha lá, se liga. Na hora que ele começa a correr, fica uma velocidade muito alta. É muito difícil pegar. É muito difícil pegar. Pior que esses ratos. Não desistem, cara. Sim, sim. É bem mais, bem mais, mano. Ficou um bom o todo. Oh, finalmente consegui pegar os carinha que tá com a pedra lá em cima. Nossa, aleluia. Nossa, meu negócio tá querendo fugir já. Capitão Bônus tá voltando ali. Não desiste. Precisa! Stormvalley! Fight! Precisa a car! Ah! Mãe! Cladrant spears! E como é que está aí Void? É melhor os caras que estão com a perna, mas... Cara, tem... Cara, é muito rato! Que? O seu desejo? Storm, Fermi! Council's Command! O status de lança acabaram de fugir no corpo contra o status que está com pedra. Matei o seu inimigo. Agora devia acabar a luta. Acabou. Vencemos! Desbloqueei até uma conquista aqui. Pilhado para lutar. Seja lá o que isso quer dizer. Esses bichos aí fogem o tempo todo. Mas eu acho que só fogem de ver se matar o seu inimigo. Senão fica lá. Eles vão ficar voltando e voltando e voltando. Sim. Pelo menos ganhei mais experiência. Eu sou victorioso! Obrigado por me encontrar! E você acha que há tantos novos desafios? É, eu acho que eu vou escravizar. Caraca, ganhei tanta coisa. Nível 3. Eu vou escravizar para a questão do alimento. Ah, tem isso também, né? É, isso é brincadeira. Só o negócio do alimento aqui já melhorou até a ordem pública daqui. Eu vou escravizar a nossa própria corrupção. Ah, amiga. Estava no menos... Alguma coisa agora está no mesmo. Ah, victoria! O exército dos rebeldes ainda está vindo ali no canto. Tá, eu vou deixar porque... É mais uma. É mais uma. E rapaz, isso aqui me deu uma moral agora. Vou conseguir recrutar agora a infantaria melhor. E me deu umas vantagens. Vou conseguir agora, em quatro turnos, melhorar meu quartel aqui. Então, Void, segura aí agora contigo, guerreiro. Então, Void, segura aí agora contigo, guerreiro. Agora vamos ver se... Aqueles doidos ali vão tentar fazer alguma coisa, né? Sim. Vou passar os rebotes que a gente faz uma graninha, né? Faz uma grana e experiência, né? Sim, sim. O bom personagem. É, você já sai... Os ratos têm negócio de comida, alimento. Isso aqui já me deu um upgrade aqui de comida que eu ganhei nove. Ah, esse é um recurso... Como que ele funciona? Tipo, que nem dinheiro? É, por exemplo, subir aquela cidade para o nível três por causa da comida. Ah... Ih, rapaz, a revolta está crescendo de novo, hein? Vou deixar crescer. Eu não sei se ela vai crescer mais porque parou em mais vinte lá da sua área pública. Talvez fique nesse tamanho aí. Eu não vou conseguir esse negócio aí, né? Uhum... A Gostaria foi o mesmo que você fica... Não sou de novo. Eu não sou de novo aqui. Eu sou de novo, não sou de novo. Também. O que ele tá me lembrando? Comecinho da campanha da Bretonha aqui, a gente também não faz nada. A gente só fica lutando contra a revolta. É porque... Cara... Sem brincadeira. Não adianta. Não vou nem forçar indo pra cima deles igual um louco, porque isso vai acabar me quebrando. Eu vou ficar à mercê daqueles orcs ali. Então eu vou esperar o andamento das tropas deles. Não tenho muito o que fazer. Meu cast está melhorando. Pesquisa eu não consigo fazer, porque eu preciso de construções que eu ainda não fiz. Não comecei nenhum hit ainda. Minha corrupção está aumentando. Então Void, segura aí e vamos ver o que vai acontecer aí nessa passagem todo pra você. Aqui eu vou pegar uma... Minha cidade vai crescer aqui. E agora vai ser muito difícil pros orcs virem aqui. Tomar uma cidade minha. Estou melhorando. Que compra. Não DA não量... Você vai ver a que não tem? Ótimo! Enfim! Se você fizer os orques não levarão İnsorfson É, porque pelo menos eu ia conseguir, como se diz, uma chance de atacar a cidade deles sem... Eles atacaram a minha cidade, vai entender um negócio desse. O que esses ratos estão fazendo aí? Não tem chance, né? Cara, é chance nenhuma deles. Não tem chance nenhuma. O que eles estão prontos? Pelo menos a grana é grátis. É, eles sempre ganham! É, eu sou campeão poderoso! Eu vou dar mais uma porrada neles. Quick, faça isso tudo! Para acabar logo com essa palhaçada. Eu venho, não com você! Vem! 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 A batalha é total. E se eu pudesse andar por baixo da terra, dá para chegar aí rapidinho, mas é foda! Vendo aqui, deixa eu fazer a linha Um, dois Três, quatro Pelo menos seis turnos pra chegar aí Se eu fosse direto Sendo que o clã que tá aqui em cima de mim Ele tá em guerra comigo, então ele atacaria meus exércitos Então eu vou passar esse turno aqui Não sei se eu invisto Nesse aqui Não vou investir, não vou juntar esse cash aí Segura essa Void Ah é Pior que eu não chego em um turno E meu medo Essa aqui ser uma Existe a possibilidade muito forte Se você for em marcha forçada De ele mandar outro exército ali do lado por baixo da terra E aí atacar com esse E aí você não vai poder fugir Pior que eu nem sei se eu consigo ou não, cara Tá aqui pertinho Clicando na sua tropa, pelo menos tá mostrando uma área vermelha aqui que não chega É, eu tô achando que eu não chego O meu medo é vir aqui, ficar preso aqui E os dois exércitos deles me atacar Agora se tiver marcha forçada com a certeza que isso aqui vai acontecer Agora se for normal O E3 dos caras provavelmente vai pro baixo da terra Então ele não pode acompanhar Aí se esse AI te bater e você recuar Ele não vai poder bater com os dois, eu acho Não sei Então acho que eu devo arriscar atacar eles ou não? Com marcha normal, acho que dá pra arriscar, mas assim sempre tem um risco, né? Não são os caras vectores Não dá Não dá Ainda bem que eu voltei antes Ainda bem que eu voltei antes Ainda bem que eu voltei antes Da bem que eu voltei antes Não dá E agora? E agora que tenho aqui um negócio que eu vou recrutar esses ogros roedores. Opa! É um turno pra usar? Ou é dois? Três. Eita! Vamos deixar como tá. Vamos deixar como tá. Vamos passar esse turno aí. Eu não ia chegar mesmo, então vamos...